Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Rapaziada, eu sei que vocês vão até me xingar por falar em destaque positivo depois do jogo que o Atlético fez contra o Cascavel. Mas eu me propus, depois de todas as partidas que o Atlético jogar na temporada, tentar destacar um jogador. Porque no final a gente vai poder ver e falar Cara, o Cauã foi destaque de 15 partidas. O Caliezin foi destaque de 8 partidas. O Abner Vinícius foi destaque de todas as partidas. Enfim, acho que dá pra fazer quase uma contabilidade no final da temporada pra ver quem realmente foi muito importante, pra quem vê que o jogador que você prefere tá valendo a pena escalar, não tá valendo a pena escalar. Enfim, acho que a gente precisa fazer esse tipo de premiação pra ter quase um controle. Um controle. Minhas opiniões estão fazendo sentido, minhas opiniões não estão fazendo sentido. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever e principalmente comentar pra você qual foi o destaque do Atlético na partida contra o Cascavel. E foi difícil escolher, cara. Eu vou ser bem sincero. No jogo contra o Cea Norte eu tinha bem claro que o destaque tinha sido o Matheus Anjos. Gostei bem da partida do Matheus Anjos contra o Cea Norte. Mas contra o Cascavel foi mais disputado. Até porque o Atlético jogou melhor do que no jogo contra o Cea Norte. Mas os jogadores jogaram bem. Só que eu acho que a sensação de frustração foi maior. Porque contra o Cea Norte, todo o contexto era pra uma derrota. Sabe, gramado. É, porra, temporada começando dois, dois dias depois da temporada terminar. Então, porra, você tinha toda uma situação ali plausível pro time não ganhar. Mas contra o Cascavel você vinha de semanas e envia a mão. O time tinha treinado. Tinha treinado junto com o treinador. Porque contra o Cea Norte o Antônio não tinha treinado a equipe. Olha que loucura. O Antônio não tinha treinado a equipe. Então, é o que a gente fala. Contextos. E o contexto do jogo de Cascavel era muito mais propício do que o contexto do jogo de Cea Norte. E eu acho que mais gente jogou bem, cara. Eu sei que fica uma impressão péssima da partida. Mas olhando de maneira coerente pro jogo, eu achei que o Halter foi bem. Depois de muito tempo, o Lucas Halter fez uma partida ok. Ok pra boa. Eu acho que o Iago foi bem, principalmente, no primeiro tempo. O Iago jogou bem, cara. O Iago jogou bem. Tá ligado? Foi um jogador que foi pra cima. Foi pro drible. Foi pro um contra um. Inverteu jogada. Tentou dar assistência pros seus companheiros. Você pode falar do Bissoli que meteu gol. Ou do Jaderson que sofreu pênalti. Mas pra mim, o destaque. O verdadeiro destaque. Vocês viram aí na thumb. Vocês viram no título. Foi o Cauã, cara. E o Cauã não foi o destaque ao longo do jogo todo, não. Não foi um destaque, nossa. Foi o cara que dominou a partida. Não foi isso. Eu fiz até um vídeo do Cauã na semana passada. Falando que ele é um projeto de craque. E eu acho que os bons momentos do Cauã contra o Cascavel são empolgantes, assim. Ali no empolgômetro dá pra mandar lá pra cima os melhores momentos, assim, do Cauã. Porque, cara, é muito diferenciado. É um jogador muito diferenciado. A gente tem que entender o seguinte. O Cauã começa fora de posição. O primeiro tempo discreto do Cauã é muito mais pelo posicionamento dele. E a gente vai ver muito isso acontecer no começo de trabalho do Bruno Lazzarone. Jogadores que poderiam render melhor em outra posição começar um pouquinho deslocado e depois acaba acertando. E foi o que aconteceu. O Cauã teve um primeiro tempo muito discreto. O Matheus aparecendo mais. O Luan aparecendo mais. Mas no segundo tempo ele virou jogador da base. Virou jogador da saída de bola. E o que aconteceu? Começou a aparecer sua qualidade de passe. Sua qualidade de condução de bola. Sua qualidade de diálogo. De encontrar o companheiro na melhor situação. Tem uma saída de bola, cara, que é incrível ali por volta dos 15 do segundo tempo. Que ele traz o Luan Patrick pro jogo e ficam os dois estabelando numa facilidade até o Cauã ser separado por falta no campo de ataque. Porque é isso. Ele toca e já se apresenta. Como a gente sente falta disso no principal? Como a gente sente falta disso no principal? E o time de aspirantes é basicamente isso. suprir as necessidades do principal. Eu tenho certeza que o Cauã vai conseguir suprir alguma dessas necessidades, sabe? É um jogador de muita qualidade e que deixou um recado. Eu jogo melhor aqui. Não adianta tentar me avançar, apesar da minha qualidade, porque eu sou o Camisa 5. Eu sou o cara da base da jogada. Eu sou o cara pra qualificar sua saída de bola. Ele deixou um recado bem claro. E um recado de titularidade. Sabe? Eu sei que tem muita gente que gosta do Denner. Eu sei que tem muita gente que pede mais minutos pro Ramon. Mas o Cauã falou o seguinte. Cara, você pode até jogar sem mim. Mas você perde. Você não vai sair 100% ileso dessa escolha. Então é um jogador que eu acho que vai amadurecer. Eu acho que é um jogador que vai amadurecer fisicamente. Foi um jogador que foi bem até na pressão ontem, cara. No primeiro tempo, quando ele tava jogando um pouquinho mais à frente. Pressionou bem. Fechou os passos da equipe do Cascavel. Não conseguiu levar a agressividade. Eu acho que nem é esse cara. O Cauã não é o cara que vai transformar seu time em um time agressivo. Em um time incisivo. Em um time ofensivo. O Cauã é o cara que vai transformar o seu jogo em um jogo eficiente. De poucos erros. E o Atlético não tá perdendo as partidas porque os outros times estão acertando muito. O Atlético tá perdendo as partidas porque o Atlético vem errando. O Bento errou no gol do Cianorte. Tá ligado? O Caimar errou no gol do Cascavel. Vários jogadores erraram no primeiro gol do Cascavel. Eu sempre falo aqui, cara. Futebol brasileiro é muito nivelado. Futebol brasileiro é nivelado demais. Não dá pra achar que os jogos não são decididos nos detalhes. Porque são. Se a gente não tiver domínio dos detalhes. Tentar tomar conta de tudo mesmo. Aqui, ó. Tamo ferrado. Tamo ferrado. E o Cauã é um cara que... Ajuda nos detalhes. Sabe? Ajuda nos detalhes. Se a gente tivesse jogadores que... Não aparecessem tanto. Mas estivessem... Tomando conta ali de situações que são básicas. Saída de bola, rapaziada. Saída de bola. É basicamente o time saindo pra atacar. Quantidade de bola rifada por zagueiro. Não pode ser aceitável. Não pode. E a gente não tá falando de qualquer zagueiro. A gente tá falando do Edu, que a gente sabe que tem um bom passe. Do Luan Patrick, que a gente sabe que tem um bom passe. O Halter é mais brutão. Mas, cara. É preocupante, assim. A quantidade de erro. Não é normal. Eu acho que a quantidade de erro vem muito... Por ser um elenco muito voluntarioso. Que se apresenta. Que quer jogar. Sabe? Mas é isso. Eles têm que se inspirar no Cauã. O Cauã é um cara que se apresenta. Que quer jogar. Que busca jogo. Que vai pra cima. Vai pra cima mesmo. É um primeiro volante. Mas é isso. Vai conduzindo a bola até ser parado por falta. Vai pressionar lá em cima. E é esse perfil que a gente quer. É esse jogador que a gente quer ver. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético terminou o jogo puto. Puto com o Matheus. Puto com o Reinaldo. Puto com o Jajá. Puto com o Di Soli. Puto com o Juanderson. Mas eu duvido que o torcedor do Atlético tenha ficado puto com o Iago. E com o Cauã, principalmente. Que foram dois jogadores corajosos. Que foram dois jogadores que foram pra cima. Então a gente precisa incentivar mais isso. E destacar quem faz. Sabe? Porque, cara. A gente tá numa fase de jogadores desabrochando. A gente tá cheio de estagiário ali. Não dá pra gente ter o mesmo nível de comparação. Cara. Que ontem eu vi muito absurdo na live. Muito absurdo. Que é o pior time da história do Atlético. Sei lá o que. E eu fiquei pensando assim, cara. Eu fiquei pensando assim. Porra, velho. Imagina os jogadores lendo essa merda, tá ligado? A gente precisa entender, cara. A gente tá cheio de estagiário. É um time de estagiário. No esporte era ativo, há uns anos atrás. Inclusive, quando eu entrei. Era conhecido como empresa de estagiário, cara. Os caras mais experientes tinham 23, 24, 25. E a gente errava pra caralho. Mas sabe o que motivava a gente acertar? Confiança no nosso trabalho. Tá ligado? Eu já errei muito. Eu já errei muito. Barbaridade, assim. Mas eu sabia que eu tinha respaldo. Eu sabia que no dia seguinte eu tinha que ir lá e tinha que acertar. Tá ligado? Então eu penso muito com essa cabeça pros jogadores do Atlético. Eles vão errar. Eles têm que errar. Eles têm que errar no Paranaense. Porque eu não quero ver um Raimar sendo promovido e errando numa sub-americana e custando uma eliminação que custa uma fortuna de dinheiro, que custa um sonho, que custa um possível título. Isso eu não quero. Então eles estão no lugar certo pra errar. Tá ligado? Eu tô tranquilo se os caras continuarem errando no Paranaense. Mas se errar uma vez? Duas? Quem sabe até três? Mas a gente precisa ver também um processo de melhora, de evolução e tudo mais. Então parabéns pro Cauã. Foi o destaque da segunda partida do Atlético na temporada. E vamos ver quem vai ser o destaque contra o Paraná, né? Porque tudo indica que vai ser nosso próximo jogo. Tamo junto, Anete, rapaziada.